Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Wake Him Up Em que eu tenho que acordar essa pessoa mais preguiçosa do mundo Então, ele está dormindo e eu tenho aqui alguns objetos que eu posso jogar nele Para tentar acordar, vamos lá Level 1, Start Tenho 30 segundos para tentar acordá-lo Será que eu vou conseguir? Galera, eu acho que eu sou igual a ele porque eu tenho um sono um pouco pesado, né? Bora lá, vou pegar aqui um travesseiro Pega o travesseiro, bora Peguei o travesseiro agora, joga nele, toma! Eita! Não acordou, galera, nem com o travesseiro ele acordou Mas espera aí, vou pegar esse troféu e jogar Acorda! Acordou? Não acordou, galera! Ah, já sei, tem um cubo mágico ali na prateleira Peguei, agora o cubo mágico faz ele acordar Acorda! Acordou? Aê! Consegui finalmente! Depois de jogar um travesseiro, um troféu e um cubo mágico Ele acordou Continuando aqui Ih, galera, já dormiu de novo Dessa vez na frente do computador Então, vou pegar aqui o monitor do computador e... Acorda agora! Não acordou, galera! Pega o travesseiro Acorda! Ih, tá quase! Quando essa barrinha vermelha encher É porque ele vai acordar Agora vou pegar esse negócio aqui que eu esqueci o nome Tira o alvo Acorda! Agora foi! Aê! Acordou finalmente! Demorou, mas acordou Galera, eu queria perguntar pra vocês Se vocês têm um sono leve ou sono pesado Se você tiver um sono pesado Pode estar um barulhão que você não acorda Ou se você tem um sono leve Qualquer coisinha, um mínimo barulhinho faz você acordar Eu tenho sono pesado Então pode ter muitos barulhos Que eu não vou acordar Bora ver aí vocês Comentem aí nos comentários Continuando Vixe, o que é isso? Ele foi pintar a parede da casa E acabou pegando no sono O que que tá acontecendo com ele, galera? Tá dormindo em todo lugar Vou pegar isso aqui, ó Esse pincel de tinta e... Acorda! Caiu no chão! Pega isso aqui, o que é isso? É um saco de cimento É pesado Isso vai acordar, eu tenho certeza Não acordou! Deixa eu pegar essa escada Ah, não posso pegar a escada? Tá, vou pegar de novo o outro saco de cimento e... Vai! Acordou Agora foi Acordou Beleza Esse homem aqui, galera Dorme em todos os lugares possíveis Já dormiu sentado na cadeira Já dormiu em cima da escada E agora qual o próximo? Como assim? Dentro de uma banheira Bora acordar Tá na hora de acordar Bora aqui Papel higiênico Eita! Cuidado! Cuidado pra não ficar aí no meio da água Aí, boa! Vamos acordar, o que que é isso? Isso aqui é um relógio? Acorda! Acordou! No... Não acordou, não? Ah, não Pera aí Vou pegar esse negócio aqui de escova de dente E... Vai! Aí, tirei ele da banheira E acordou, né? Acho que tava tomando banho Tava cansado E acabou dormindo E... Bora lá Como assim? Agora foi na privada, galera Tá dormindo Em cima da privada Deixa eu ver Pega o papel higiênico E joga! Dormiu Pega de novo o papel higiênico Acorda! Não acordou O que que eu pego? Isso aqui? Não, não dá pra pegar alguma coisa aqui? Esse negócio de limpar a privada Acorda! Ih, não acordou, galera O que que eu pego mais? Não dá pra virar? Ah, dá pra virar, olha Pra eu pegar vários objetos diferentes Ih, vai acabar o tempo Não! O que que eu pego aqui? Aqui! Vai! Papel higiênico não acordou Ih, perdi Ih, olha lá, galera Ela tá brava Porque ele não acordou Mas calma aí Deixa eu voltar Eu tenho que acordar em 30 segundos Senão Não vai dar certo aqui no level 5 Antes de continuar Eu gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like bem rapidão Vou contar até 3 Pra você caprichar no like Vamos lá? 1 2 3 Obrigado pelo seu like Bora continuar aqui Papel higiênico Acorda! Negócio de limpar Acorda! Agora isso aqui Não, tem que virar Vira Pega o papel higiênico Joga Pega o papel higiênico Joga E joga a outra aqui E acorda! Nossa, ele não acorda de jeito nenhum, galera O que aconteceu? Porque eu acho que o papel higiênico é muito leve Mas deu certo? Não, mais um Só mais um agora ele acorda Tenho certeza Acordou! Ufa! Finalmente Depois de não sei quantos papéis higiênicos Jogados na cabeça dele Ele dormiu Quer dizer, ele dormiu não Ele acordou Agora já dormiu de novo No meio da academia Como é que pode? Isso aqui, ó Esse negócio de pesar aqui é muito pesado Acorda! Não é possível Um violão Um violão aqui, ó Amigo, acorda Tem uma música aqui, ó Tram! O barulho do violão na cabeça dele acordou? Acordou Depois dessa, né? Também Não ia dar certo Continuando Vixe! Como assim? Ele foi fazer esteira E acabou dormindo Na esteira Se eu ligar a esteira Será que tem como ele acordar? Não tem como Eu vou pegar isso aqui Vai! Não acordou, galera O que está acontecendo? E eu só tenho 20 segundos O tabuleiro de xadrez não dá para pegar O que dá mais para pegar aqui? Ah! Sinuca! O taco de sinuca Vai! Negócio de peso Acorda! Vixe! Ele foi lá para o outro lado Acordou E já foi jogar sinuca Beleza Ganhei Próximo level Como assim de novo? Ah não, isso aqui É um estúdio de pintura Pega a lata de tinta E joga! Não Não acordou Não adianta, galera Agora é o sono pesado Pega isso aqui Vai! Isso aqui Esse potinho de tinta Acorda! Deixa eu ver aqui Outra coisa que eu posso jogar Não pode jogar o fliperama Eu queria Agora, ó Uma pecinha de xadrez Acorda Pega outra Agora o tabuleiro pode Depois do tabuleiro, galera A pecinha de xadrez Não fez ele acordar Mas o tabuleiro de xadrez É um mega despertador Continuando Estamos aqui no meio de um parque Ele veio aqui para comemorar, sei lá Uma festa de aniversário E acabou dormindo no balanço Eu vou pegar aqui, ó Uma pizza Será que ele gosta de pizza? Vai! Acordou! Só com uma pizza Ah não, não acordou não Eu pensei que só com uma pizza ele ia acordar Mas peraí que eu vou pegar essa abóbora Essa abóbora de cinco quilos E vai! Agora acordou Acordou finalmente Depois de uma pizza E uma abóbora Ele não tinha como não acordar, né? Agora ele estava numa cama elástica E acabou dormindo Eu vou pegar aqui, ó Cachorro quente Acorda! Pega outro cachorro quente Acorda de novo Pega a bandeja de café E acorda! A pizza Vai! Agora a pizza Não é possível Uma pizza dessa, galerinha De mussarela Que é o meu sabor preferido Não é possível que ele nem acordar, né? Mas é o meu sabor preferido Eu não sei se é o sabor preferido dele, né? Bom, e de novo, galera Que isso? Já dormiu no balanço Na cama elástica Agora num banco aqui aleatório Eu vou pegar aqui, ó O bolo de aniversário E... Bora! Acorda aí! E do nada um balão aqui na mão dele Será que o aniversário é dele? Bora! Seu aniversário! Bora cantar parabéns! Não pode dormir no meio da... Da comemoração E o balão foi embora Deixa eu virar aqui Tem uma bola de futebol bem aqui Deixa eu pegar É uma boa A bola de futebol eu quero pegar Pega! Não deu Ali! Peguei! Toma! A bola de futebol Acordou Depois dessa eu vou falar Ah, a gente tava jogando futebol aqui E do nada É... Chutaram e bateu em você Olha isso! Ele tá dormindo No meio da piscina de bolinhas Quem não? Quem, galera? Eu já fiz isso, viu? Confesso pra vocês que eu já dormi E... Joga a abóbora! Agora pega a pizza Só que uma pizza Uma abóbora e... Vai! Não! O que que eu pego mais? Deixa eu ver uma coisa... Ali! Uma bola de futebol americano Vai! Não ainda Nossa! Aqui! Bola de futebol Essa bola de futebol É infalível Faz acordar na mesma hora Ok? Ih, olha isso! Ele tá dormindo no meio do gira-gira Dormiu aí Como é que ele consegue dormir com esse negócio assim girando? Eu ia ficar era tonto Então pego uma pizza A abóbora já era Aqui, ó Ih! Vai! Esse negócio aqui tá atrapalhando, ó Uma pizza e uma abóbora acordou Beleza! Já sabemos como que é esse despertador Pizza mais abóbora Já sabemos que acorda, né? Continuando Que isso? No meio da rua? Não pode Pega um presente, ó Presente pra você Pega a mala e Bora pra casa Um presente e uma mala Ah, ele ia viajar de trem E acabou dormindo Que isso? Agora Tá dormindo em cima do trem? Como assim? Pega essa caixa aqui Toma! Pega a mala e vai! Eita! Caiu! Caiu, galera Perdeu a viagem Mas eu acordei porque Quer dizer, eu ganhei Porque o objetivo é o quê? Acordar Nossa! Pera Acorda Olha o trem tá vindo! Sai daí! Sai daí, bora! Tira ele do meio do trem! Leva! Ufa! Acordou Nossa! Até eu me assustei aqui Próximo level Aqui, ó Tá dormindo No meio de uma pescaria Bora pegar o quê? Essa caixa aqui Térmica e vai! Ah, pega o guarda-chuva Quer dizer, guarda-sol Ih, já acordou! Só com uma caixa Térmica na cabeça Ele acordou Vamos lá Agora ele foi pescar No meio da praia E dormiu Sabe o que eu faço? Eu pego Eu pego Essa caixa de isca E jogo Caiu No meio da água, galera É possível que ele não vai acordar No meio Da água gelada da praia Claro que ele ia acordar, né? Aí Ele chegou Dormiu aqui Em cima de uma boia Mas eu tenho que acordar ele Eu pego essa boia E jogo Ih, pega aqui uma cadeira Essa cadeira vai fazer ele acordar Acorda! Vixe! Acordou! Foi perfeito O lançamento perfeito Ainda deu um triplo Giro E salto no ar Continuando Que isso? Onde é que eu tô? Ele tá em cima da casa? Então uma bola de futebol Agora Ih, bola de futebol americano Agora Pizza Ih, caiu sozinho Acorda, meu filho Acordou Boa Caiu de cima da casa Ainda não tinha acordado Só com a pizza Pra acordar Eita! Agora ele tá dando uma de quê? De Papai Noel no meio da chaminé Vai! Ah, maçã Dá pra pegar maçã? Toma! Ih, a maçã atravessou ele Como assim? Vai! Acorda! Pizza! Não Bola de futebol Vai! Nossa, tá difícil, hein? Que isso? Ele não acorda de jeito nenhum Tem que pegar um monte de maçã Vai! Agora vai! Joga uma maçã Pega outra Joga aqui Pega outra Cinco segundos Não vai dar tempo Acorda Acordou? Perdi Nossa! Ah, tem um monte de coisa lá embaixo Deixa eu tentar de novo Bora aqui Vira 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 aqui Pega essa caixa Joga nele Pega essa pizza Joga nele É porque eu tenho que tirar ele aqui da Da chaminé Só que eu não consigo Quase! Quase! Bora ver Isso! Isso aqui vai acordar ele agora Bora! Acordou Acordou Tenho certeza Não acordou não? Vixe! Cadê a maçã? Uma maçã só Pega! Acorda! Pronto! Agora foi Agora acordou ali Ganhei, né? Foi Vixe! Voltou Agora voltou Parece que tá no começo Level 22 Parece que voltamos desde o início Vou pegar esse skate aqui E jogar nele Pega o que? O travesseiro aí Errei o travesseiro Vira aqui Vira aqui Pega essa cadeira Não dá não pra pegar a cadeira? A cadeira não deu Eu não vou pegar o troféu Porque eu já peguei daquela vez Eu quero pegar outra coisa Sei lá Isso aqui Não dá não? Toma! É um foguete de plástico Acordou Vixe! A pessoa mais preguiçosa do universo E tá voltando os níveis Galera A gente conseguiu completar E acordamos Esse preguiçoso De todos os jeitos E eu espero que vocês tenham gostado desse jogo Não esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E tchau!